Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Faganello E quem achou que eu ia pegar mestre, família? A lenda nunca morre Respeita a lenda, meu irmão Nossa, depois de mil anos, vai Quanto hack, cara, que nós pegamos na partida Se você gostar do vídeo, deixa o like Compartilha com um amigo aí, mano E vamos mostrar pra vocês como é que foi a trajetória Até chegarmos no mestre, família Estava eu dando capa E vamos acompanhar essa história Estava eu dando capa E fazendo movimentação de emuladores Nas partidas, família, falei Pra mim ganhar bastante like Estava eu correndo em todas as partidas Família, louco, para pegar o meu mestre E aí começou o problema O primeiro problema foi a internet Enfrentando o problema com a internet ruim Aqui em casa, sai daqui seu cachorro Você não vai querer me matar Só porque eu tô com a internet fraca não, doido O segundo problema, família Não teve segundo problema Eu estava indo bem, estava indo bem Falei assim, vai dar tudo certo Até fiz um buiá chegando já no mestre Falei, agora vai dar certo E eu estava bagaçando, família Achei que falei assim, eu estou jogando demais Eu estou subindo capa Mas não sabia eu, família Mal sabia eu Que tudo ia piorar daqui pra frente As coisas não iam continuar tão fáceis Falei, agora chegando no mestre Eu vou jogar um duo Porque já tá fácil Mais dez pontos Até que eu achei ele Uma lenda, família O racudão O racudão Cracudo Feira da mãe Que é só a gente põe a cara Que ele arregaçava a nossa cabeça Eu falei pro meu parceiro Deus, meu filho Fica ligeiro Não coloque sua cara muito A mostra E ele Colocou a cara Eu falei assim, deixa eu colocar a minha também Pra ver O cara O cara tava de marcação comigo Porra, só pode Ai, eu tô morrendo Eu com coronavírus E aí eu fui pra família Possível, mano Será que ele é hack mesmo, cara? Eu acho que não Eu falei assim Eu vou colocar a cara pra ver Coloca a cara aí, Deus Pra nós ver se ele é hack ou não Deus Pera aí que eu vou colocar E vou rajar Falei assim, coloca Ele foi pá E foi só uma família Foi dito e feito E eu falei Meu Deus, e agora? Eu falei assim Já sei, Deus Eu vou soltar uma fogueira, cara Vou adiantar um gelo Vamos correr para a safe E ele falou Beleza, Joy E eu falei Então tá certo, meu amigo Vamos nessa Acompanhe com a gente, família Agora Soltei um gelo E falei assim Vou ditar um gelo mais lá embaixo Adiantei muito o gelo, família E fiz cagada E aliás, eu soltar o gelo aqui perto Eu pulei muito E foi vapo A lenda me pegou E pegou o meu parceiro Está aqui a lenda, família É... 11 kill Vou denunciar essa lenda Porque eu acho que Uma lenda dessa Nunca morre E eu falei assim Agora que eu vou matar Esses caras na ranqueada E achei Outra lenda, família Falei assim Agora pronto Vai te fuder, rapaz Vou fazer o bug da água Falei assim Vou ficar dentro d'água Bugado Só o meu cucuruto Para fora E eu corria dentro d'água Igual um cachorro Mas família Para o desespero De todos nós E o bug não deu certo Eu saí da água E acabei morrendo Porque não tinha kit Não tinha arma E não tinha bosta nenhuma Aí eu falei assim Agora estou fudido Cara Não dá mais Para fazer o bug da água Falei assim Eu já achei Irmão parceiro Eu vou cair em cima Das placas E locais Que tiver para mim cair Falei assim Aqui ninguém me mata Cai em cima da placa Família Mas também não deu certo Acabei morrendo Igual bosta Falei Já sei Eu vou cair em cima Da factore Família E eu cair em cima Da factore Falei assim Agora que eu vou Socar o pessoal Vamos tudo tomar Na bunda deles Coloquei até o Adam Para eles não ponham a fé Falei assim Esse cara é ruim Eu falei assim Eu não sou Eu estou na busca De um mestre E eu falei Vem cá Zé Garcinha Vem cá Zé Calcinha Que você vai ver Vai tomar Vem cá Que você vai tomar Na pé da orelha Eu não estou com o cara Mas vem cá Vem cá Vem cá Vem cá E eu de novo Família Me lasquei E aí eu falei Chega dessa vida Cara Eu vou ficar em cima Do bindolão E aí eu falei Agora é só descer E lutear Vai fechar Meu parceiro Eu vou descer E vou lutear Um pouco E eu acelerei demais Na descer Da família E acabei falecido Essa foi a história Família Mas acabou Que no final Deu tudo certo Mano Só vou curtir Com a minha Buzona de mestre Família Puxei um Contra o squad Aqui pra vocês E família É Aí agora Posso fazer um ranqueado Você viu mano Estão fazendo Bug do Planador Agora o pessoal Maioria né Hoje é que dia Eu não sei que dia Que é hoje Mas o bug do Planador Só dá certo em duo Família Eu peguei solo Rapaz Que sofrimento Que foi essa temporada Família Tá louco meu parceiro E quem gostou Da história aí família Já deixa o like Compartilha com o amigo Mano Estamos jogando Feito uma lenda Meu time não está Me ajudando muito Eu matei dois Meu time não conseguiu Morrer duas vezes Minha internet Que estava ruim Mano esses dias Aí o senhor joga Ranqueada E aí o que acontece Eu dropava gelo mano E não aparecia E também O que acontece Estava correndo No aberto lá No aberto não Na safe Tinha tipo uns Quinze, dezesseis Vivo Aí ele me mostrava Ele não me mostrava Família A hora que eu começava A tomar dano Tá ligado A hora que eu tomava dano Já era tarde demais Para tomar providências Porque eu já tinha tomado Dano Mas a internet Não tinha me mostrado E quando me mostrava Já era tarde demais E eu haveria morrido Já por consequência De não ter mostrado Que eu estava tomando dano Então eu não dropei gelo E acabei morrendo Igual aqui A internet Tá tipo Não é bugada É fraca Aqui ó Vou rirar meu kit Mano De boa Rirar meu kit Cadê minha vida Me devolve minha vida Seu cachorro Se você fosse rirar Para não dar vida Então não precisava ter rirado Você não Seu rapariga Gragoto Cadê meu kit Rapariga Cadê minha vida Cara Que não aumentou Meu Deus do céu Cadê minha vida Que não aumentou Levamos sem vida Mesmo Não deu para aumentar A vida Opa Levamos três Família E Não deu para levar O quarto Mas nós bagaçamos Levamos três E meu time Não conseguiu levar um Meu time Que vergonha Meu time Nem para me ajudar Agora pronto Agora eu vou comprar Dozinha aqui Vou mostrar para eles Como é que vai ficar De conversa Para o meu lado Agora Vem cá Vem cá Vamos conversar Agora eu estou de dozinha Vamos conversar Agora eu quero ver Agora pode vir uns quatro Rapaz Vem uns quatro Rapaz Você me respeita Rapaz Como é que vocês estão Comenta aí embaixo A parte onde vocês estão Fala Mano Eu estou para ti Tá difícil para pegar Mestre Tenta não Minha Pode pular Pula que eu te acerto Sua filha da mãe Aí mano Comenta aí A parte onde vocês estão Tá tendo um hack Sua porra E agora mano Ainda mais Saiu novidade Saiu o hacker Do Android Do Android não Do iPhone Agora que vai ficar Uma desgrava Porque tipo Minha O Android É muito fácil De ser hackeado Tá ligado Igual o telefone Da Xiaomi Se eu quiser até hackear O telefone dos outros Eu hackeio mano Tipo Ele tem É muito fácil Hackear Android Então o que acontece O pessoal Baixa muito o hack No Android Aí no iPhone Era mais difícil Agora apareceu Apareceu para o iPhone Pensa que bosta Que não vai ficar Nem para já banir Esse cara tudo logo E o hack E o hack Além de estragar o jogo Mano O cara estraga o jogo E continua Estragando para nós Que joga na moral Tipo Fica estragando o jogo Para que né E ainda tem cara Com conta gemada Vai perder a conta gemada Porque quer usar hack Não dá para entender Então família Esse aí foi o vídeo Para que vocês tenham gostado Mano Essa aí foi toda a trajetória Do mestre Acompanhou comigo Tudo o que deu certo E o que não deu certo Família A próxima partida Tragaria o ano Mestre Vou até Subir uns pontos Para desafiante Vou nada Vou pegar hack Para caralho Então Vou acabar passando raiva Vou deixar isso quieto Bom Na verdade Dá para tentar Depois eu tento subir Para desafiante É uma lenda Desafiante Isso aí É nóis Esse novo jogo Eu ia pegar Mas não vou não Eu achei muito feio Muito fora do padrão Está parecendo uma carcaçona De baleia Mas está bom Vamos matar esse cara aqui E estamos juntos É nóis família Fiquem com Deus Falou Fui galera Uma lenda Mobile Um jogador Diferenciada